Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para essa questão de matemática do IFCE, Processo Seletivo 2020.1, Ensino Técnico Integrado, Campi, Calcaia e Fortaleza. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para x igual a 2,02, y igual a 4,31 e z igual a 7 terços, temos... Aí você tem aqui os itens. Vamos lá! Vamos partir para uma resolução. Com o x não tem muito mistério, seu valor é 2,02, 2 inteiros e 2 centésimos. Com o y também não tem muito mistério, o seu valor é 4,31, 4 inteiros e 31 centésimos. Agora, com o z, talvez você fique em dúvida, pois seu valor foi dado na forma de fração, 7 terços. Seria mais fácil para a gente comparar se a gente escrevesse 7 terços na forma de número decimal, e é isso que a gente vai fazer. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão, então 7 terços corresponde ao quociente exato da divisão de 7 por 3. Vamos começar a realizar essa divisão. Como 7 é maior do que 3, já dá para começar. Qual o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 7 sem passar? Professor, eu acho que é o 2, e é mesmo. 2 vezes 3 é igual a 6, eu escrevo bem aqui. 6 chega pertinho de 7 sem passar. 7 menos 6 é igual a 1. Aqui está. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Professor, não tem algarismos visíveis para baixar. O que eu faço? Você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se, então, aqui o 10. E eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 10 sem passar? Professor, 3 vezes 3 é igual a 9. Beleza, esse é o resultado que chega mais pertinho de 10 sem passar. 3 vezes 3 é 9. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 10 menos 9 é igual a 1, até porque 9 mais 1 é igual a 10. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 10 sem passar? Professor, a gente acabou de ver que é o 3, né? 3 vezes 3 é igual a 9. Eu escrevo bem aqui e aí eu realizo uma subtração. Professor, moleza, acabei de fazer. 10 menos 9 é igual a 1. Você vai baixar o zero. Você vai dizer que o próximo algarismo é 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Professor, isso tudo vai ficar se repetindo. Beleza, você já sabe o que isso significa, hein? Isso significa que o quociente exato da divisão de 7 por 3 é uma dízima periódica. É 2,3333333 e assim vai para sempre. Então, a gente vai dizer que o resultado aproximado de 7 dividido por 3 é 2,33. Esse é um resultado apenas aproximado e vai servir para a gente poder comparar x, y e z. Observe que x é o menor desses números, pois ele corresponde a 2 inteiros e apenas 2 centésimos. Agora, z é maior do que ele, né? Porque é 2,333. Então, z já tem 2 inteiros. 3 décimos, 3 centésimos é maior, portanto, do que o x. Veja só, z é maior do que x. E claramente, z é menor do que y. Porque y tem 4 inteiros. Então, y já é maior. Na verdade, y tem 4 inteiros e 31 centésimos. Ele é, portanto, maior do que z. Então, temos x é menor do que z e z é menor do que y. Isso está presente aonde? Está presente aqui no item C de casa. x é menor do que z e z é menor do que y. Na verdade, a gente lê assim. z é maior do que x e z é menor do que y. Beleza? Esse vídeo foi feito para te ajudar. Será que ele ajudou? Se ajudou, deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando com questões dessa prova, tente resolver também a questão 31. A gente já publicou um vídeo aqui no canal com uma resolução para ela. Você pode conferir entre os vídeos sugeridos ao final deste vídeo aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.